Fala galera, beleza? Aqui é o Tunes Demonstras Já lembrando pessoal, se inscreve aí no canal para não perder nenhum vídeo, beleza? Segue o meu Instagram, esse é o meu Instagram Deixa o like aí e ativa o sininho também Se inscreve no canal aí e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo Assim que eu postar um vídeo novo, você vai receber a notificação, beleza pessoal? Bom, nesse vídeo de hoje pessoal, eu vou mostrar a vocês quais são as medidas certas Que seu kimono de jiu-jitsu tem que ter para você conseguir competir no jiu-jitsu Porque porque não sabe, você não pode ir com o kimono de qualquer jeito Para as competições de jiu-jitsu Tem que ter as medidas certas A gente tem algumas regras que na sequência eu vou mostrar a vocês, beleza? Então nesse vídeo de hoje eu vou mostrar quais são as medidas corretas Que seu kimono tem que ter para você poder competir nas competições de jiu-jitsu, beleza? Lembrando, aqui eu estou falando da IBJJF, certo? Mas a maioria das federações seguem essas regras da IBJJF também, beleza? Mas lembrando, sempre tenta ver o livro de regras da federação do campeonato que você voltar Porque às vezes pode mudar de federação para federação Não é tempo da federação, então algumas podem mudar, beleza? Mas nesse vídeo de hoje eu vou falar o seguinte a IBJJF, beleza? Então, confere o vídeo da sequência, bora! Pessoal, bora lá! Eu vou dividir em três partes Quais são o paletó, que é a parte de cima do kimono, beleza? O casaco, a calça e também a faixa Tem uma coisa que você também tem que ficar atento e ter algumas regras que você tem que seguir, beleza? Mas eu vou começar pelo paletó Pessoal, o paletó, ele tem que ir a lapela, né? Ele tem que cobrir as coxas, beleza? Até a metade da coxa ele tem que ir E também, pessoal, como você está vendo na foto aí na sequência Da ponta do kimono até o ossinho do punho Tem que ter cinco centímetros, beleza? Tem que ter esse espaço Nem pode ser tão curto Assim, se for muito longo, eles deixam Porque, tipo, vale você Mas atrapalha muito na hora da competição Vai ficar, tipo, passando Então é ruim ficar fazer a pegada Vai ficar cobrindo sua mão Eles barram quando é muito curto Se for muito curto Se for mais que cinco centímetros Do ossinho do punho Do kimono Da porta do kimono Da ponta da manga do kimono Até o ossinho Que é esse ossinho aqui, ó Na mão, beleza? O punho, melhor dizendo Se você não chegar, tipo Igual você já vai ganhar na foto Tem que ser da pontinha desse osso do punho Até o bico da manga Tem que ter cinco centímetros Se tiver menos Eles não deixam você lutar Eles mandam você arrumar o kimono E eles também, pessoal Vão seguir Vão chegar, melhor dizendo Outras medidas Que são elas A espessura da sua gola Da sua gola Eles vão medir a espessura da sua gola Que tem que ter 1,5 centímetros, pessoal Eles não vão deixar você lutar Porque, tipo, se for uma gola muito grossa Vai ficar muito adversário fazer a pegada, entendeu? Então, tem que ter essa medida certa, beleza? Também, pessoal Eles vão medir E também, pessoal Eles vão medir a espessura da boca Da gola Da manga Do kimono, beleza? Tem que ter 5 centímetros de largura Se não, eles não deixam você competir, beleza? Tipo, tenta levar na costureira o kimono, né? Pra ficar todo igualzinho, beleza? Então, vamos pra próxima medida E também, pessoal Igual você está vendo aí na foto A folga do seu kimono Em toda a extensão Do quase do antebraço, né? Também do bíceps Ele tem que ter 7 centímetros, pessoal De espessura Igual você já viu aí na foto Se ele for mais curto que isso Vai ficar muito ruim Por quê? Porque nem o adversário consegue fazer a pegada E você vai perder uma habilidade no braço também Porque vai ficar muito curto o kimono Se for muito longo Pô, vai ficar até incômodo Então você vai conseguir lutar O kimono que é maior do seu tamanho Bom, pessoal Fechamos a parte de cima, né? O paletó Vamos pra calça agora A calça, pessoal Ela deve ter um comprimento mínimo De 5 centímetros Do osso do tornozelo Daquele osso do tornozelo Até a ponta da boca da calça Tem que ter 5 centímetros, pessoal Se for mais curto que isso Eles não deixam você lutar Por quê? Porque fica até ruim o adversário Fazer a pegada, entendeu? E se for maior que isso Vai ficar roçando no chão E fica até ruim você lutar Então não pode ser nem menor Nem maior Tem que ser na medida certa Até com a sua mobilidade, né? Você tem a mobilidade melhor do... Então correr da luta, né? Conseguir fazer os exercícios Com o pessoal do adversário Também conseguir fazer a pegada E também, pessoal Do joelho até o tornozelo Em toda a sua extensão Ele tem que ter 7 centímetros, pessoal De espessura Da sua canela, né? Melhor dizendo Da sua perna Até o seu kimono Tem que ter no mínimo 7 centímetros de espessura Porque não pode ser tão curto Igual eu falei Tipo, apertado, né? Melhor dizendo Ou você tem um apertado Por quê? Igual eu falei antes Dificulta a sua mobilidade E fica até ruim o adversário Fazer a pegada Porque imagina, pessoal Uma calça colada de jiu-jitsu Não tem como o adversário Fazer uma pegada Então isso não pode Entendeu? Mas se for muito fogada Fica ruim pra você Você vai dar a pegada Pro adversário, né? As duas coisas são Tipo, tem muito cara treteiro, né? Tipo, vai com a calça mais apertada Já pra não dar a pegada Isso, pô, é foda Por quê? Porque é quase um roubo, né? Trapassear na luta Então tem que ir com a medida certazinha Beleza? Bom, pessoal Já falei do paletó Da parte de cima do kimono E da calça Vamos falar da faixa agora O atleta, pessoal Tem que estar com a sua faixa Tem que ter correndo a sua graduação Se for faixa branca Tem que ter a faixa branca Lógico E também tem que ser uma faixa Com a espessura de 4 cm A 5 cm de espessura A faixa Tem que ser uma faixa resistente Tipo, não pode lutar com um pedaço de pano Entendeu? Então, se você dá um nó Fica um nó cego Então, não vai acabar nem sair O nó da sua faixa Então tem que ser uma faixa grossa Entendeu? Pra ser resistente também Não pode ser tipo Se não, o pessoal pegar Um pedaço de pano E amarrava na cintura Então tem que ter uma faixa Com determinada espessura De 4 a 5 cm Beleza? Também é outra coisa, pessoal Para as faixas coloridas Até a marrom Tem que estar com a faixa A tarja preta Até fiz um vídeo, né? Tá aqui, ó Sendo o que significa Essa tarja preta Mas todas as faixas coloridas Tem que ter a tarja preta Chegou na faixa vermelha Aí você pode optar Ou pela tarja vermelha Ou pela tarja branca O faixa preta pode optar Entre essas duas faixas Ou vermelha Ou branca O atanto, pessoal Tem que dar duas voltas Na própria cintura Com a faixa, né? E dar um nó duplo Que é aquele, ó Quando você joga por dentro Até fiz o vídeo Também tá aqui um vídeo Que eu ensinando Amarrar a faixa Você tem que jogar a faixa por dentro Dando um nó Dando duas voltas Na sua cintura E com um nó duplo Um nó passando E outro travando E mais uma coisa, pessoal O nó tem que ser firme Tem muito cara Que amarra com o nózinho folgado Qualquer coisinha O paletão sair Já pra descansar Então enrolar a luta Tem que ser um nó resistente Que o seu paletão Não fique pra fora, entendeu? Tem que ser um nó tão firme Pra que o paletão não fique saindo O paletão fique justinho Apertadinho na sua cintura, entendeu? E outra coisa, pessoal Depois que você dá o nó Aquela, igual você está vendo aí na foto Aquela sobrazinha da faixa que fica Ela tem que ter de 20 a 30 centímetros Beleza? Não pode ser tão curta E não pode ser também Aquela faixa chegando nos pés Porque fica ruim Ela tem que você lutar Pra atrapalhar você E muito curta também no paletão Que é tipo Qualquer coisinha que puxar Vai soltar Porque não tem aquele espaço Pra segurar a faixa Então tem que ter no máximo Entre 20 a 30 centímetros Espessura Dessa sobrazinha, né? Da faixa Então esse é o vídeo de hoje, ó Trouxe pra vocês aí As medidas certas Segundo a IBJ3F, né? A federação mais importante O Jiu-Jitsu, a meu ver, assim A mais prestigiada, né? Então, pessoal Se for competir A competição da IBJ3JF Ou até se eles seguirem O protocolo A sua competição Da IBJ3JF As regras, né? Melhor dizendo Então tenta se basear nisso Que vai dar tudo certo Eu vou chegar lá no dia Os caras vão verificar seu kimono E vai dar tudo certo Porque, tipo É muito chato Você chegar lá E na hora o cara, tipo Não deixar você lutar Pela medida do seu kimono Muitas vezes O pessoal vai só até com o kimono Então se o seu kimono Não entra na regra Você não vai conseguir lutar Então, pô É muito frustrante, entendeu? Até o dia que eu dou Vai pra campeonato Leva dois kimono Leva mais de um kimono, entendeu? Leva aquele kimono, tipo Que você goste Caso ele não posta Já tem outra opção, entendeu? E mais uma coisa, pessoal Se inscreve aí no canal, beleza? Pra ajudar aqui o canal Eu tá sempre trazendo conteúdo pra vocês Se inscrever aí no canal É de graça, beleza? Pra ajudar a bater essa meta De mil inscritos Aqui no YouTube Ou vocês, beleza? Também ativa o sininho Muitas vezes que eu postar um vídeo E você receber a notificação Deixa o like, beleza? E também me segue no Instagram Esse é o meu Instagram Lá eu posto coisas antecipadas Aqui no canal Então se você quer ficar por dentro Só é seguir lá o meu Instagram Beleza, pessoal? Então, até o próximo vídeo Tamo junto Valeu Usss